Nós estamos investindo para melhorar a estrutura física das escolas do Estado, 131 escolas entregues, melhorando o ambiente escolar e junto a isso investindo na valorização dos nossos profissionais. Hoje o Estado do Pará paga o melhor salário médio de professores de todo o Brasil, junto com investimentos pedagógicos, a inclusão da educação ambiental, reforço da merenda escolar, transporte escolar, garantindo com isto que efetivamente o Pará possa ter educação de qualidade, educação à altura da expectativa, das ambições e dos direitos da comunidade escolar do nosso Estado.